Estão abertas as inscrições para a palestra Sociedade, Tecnologia, Educação, Desafios e Possibilidades. A palestra é organizada pelo Laboratório de Tecnologias Educacionais, o LabTED. As inscrições vão até o dia 22 de julho. O valor da inscrição é de R$ 10,00 para a comunidade externa e R$ 7,00 para a comunidade interna. A palestra será no dia 24 de julho, das 8 horas da manhã, ao meio-dia, na sala de projeções do LabTED. Informações por e-mail ou pelo telefone 33714518.